A CIDADE NO BRASIL 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 Segura a cabra, segura a cabra, segura a cabra, aquela força de chivar Tua negra atrás da cabra, meu amigo, auxílio que faz o cabra do rancor Segura a cabra, segura a cabra, segura a cabra, aquela força de chivar Nesse caso da negra, meu amigo, auxílio que faz o cabra do negra Vai no lugar pra pudejar Vai no lugar pra pudejar Pudejar, velho Pudejar, pudejar Pudejar, pudejar, pudejar É a voz de me cifrar É a voz de me cifrar A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tinha tudo pra ser Eu tinha tudo pra ser feliz Segundo grau completo Posso ir na filografia Uma passagem de ônibus Em outro lugar do país Porque ela não me diz O que eu posso fazer? Por quê? Por quê? Por quê? Eu tinha tudo pra ser feliz Segundo grau completo Posso ir na filografia Uma passagem de ônibus Em outro lugar do país Porque ela não me diz O que eu posso fazer? Eu não quero, eu não quero Eu tinha tudo pra ser feliz Porque eu não me vendi Uma passagem de ônibus Eu fui tirar o clube Segundo grau completo Em outra passagem de ônibus Eu fui ler o clube Eu tinha tudo pra ser feliz Uma passagem de ônibus Eu fui usar o clube Se eu quero salgar pipa, ela diz que o seu é seu Se eu não contato na lua, ela fala que perdeu Se eu não perco uma comida, ela diz que já comeu Mas é comida gostosa, tem mais moral do que eu Eu vou pra ser feliz, ser um mural completo Busco da geografia, uma passaria de balanço Para outro lugar do país, porque ela é tão preguiça O que que eu posso fazer? Eu quero, eu quero, eu quero Eu vou pra ser feliz, ser um mural completo Busco da geografia, uma passaria de balanço Para outro lado do país, porque ela é tão preguiça O que que eu posso fazer? Eu quero, eu quero, eu quero Saque de bola, que eu tenho a carreira de nossa equipe Busco da geografia, uma passaria de balanço 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 Ela, acha que a vida tá mais bela, depois do computador Ela, também acha que a favela, desde hoje em dia mudou Foi uma festa acessuada, seu Isaías pagou Foi uma festa acessuada, seu Isaías pagou Foi uma festa acessuada, até hoje em dia mudou Foi uma festa acessuada, teve uma festa acessuada, ela era uma festa acessuada Foi uma festa acessuada, ela era uma festa acessuada, não era um dia A CIDADE NO BRASIL 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 O que você vai poder puxar? Um rap como a boca rápida dos ambientes Pra viver tudo, pra soar O que vai que vai poder estar Coelho estrelar Você não sabe, mas eu vou me botar Por quem está O grande lar de fome dos espaços virar Um rap como a boca rápida dos ambientes Um pra viver, outro pra soar Quando o que vai poder puxar? Quando vai poder puxar? Um rap como a boca rápida dos ambientes Um pra viver, outro pra soar Quando o que vai poder puxar? Quando vai poder puxar? Eu vou botar uma piróxia Na estrada de Plutão Com mulatas no DVD Vem aqui tocando violão Lê, 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 l Se inscreva. Se inscreva. Eu vou cantar e eu mandei meu amor com espaço. É uma música que eu não gosto de cantar porque ela é muito charrapulega. Eu mandei meu amor pro espaço. Agora o que é que eu faço? Com o vácuo da minha sorridão. Eu troquei meu quintal ensolarado por uma nada aos pedaços, uma viagem e uma escuridão. São difíceis os dias nesse tempo, precisamos tanto de um invento que nos ajude a sonhar. É que a explosão já é amanhã e qualquer dia alguém te apanha e põe pra fora do sistema solar. Se o rato passar por mim, mandarei flores pra ela. Se o rato passar por mim, mandarei um pedido de socorro. Por favor! O que esse ano continua? A terra girei no torno do medo. Rebelarismo é segredo. É segredo. É segredo. Eu mandei meu amor pro espaço. Agora o que é que eu faço? Com o vácuo da minha sorridão. Eu troquei meu quintal ensolarado por uma nada aos pedaços, meu viagem e uma escuridão. São difíceis os dias nesse tempo, precisamos tanto de um invento. Que nos ajude a sonhar, 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 sonhar. E a explosão já é tamanha, que qualquer dia alguém te apanha e põe pra fora do sistema solar. E a explosão já é tamanha, que qualquer dia alguém te apanha e põe pra fora do sistema solar. Me dá pra fazer um de experimentos. São difíceis os outros, sãoρίos. Amém! Souơn, é bom! Fazer de volta o meu amor Seu nave passar por mim Mandarei luz pra ela Por pedido de socorro Noticiando como estou A terra gire em todo o meu Revelarei os meus segredos Para sempre volta o meu amor No disco preto Eu vou ligar um pouco do espaço Agora vai ficar do preto pro branco Ainda bem que o disco novo É azul Cor de menstruação de princesa E aí galera Eu to lançando daqui a 150 anos Pensado? Não, eu acho que sai antes O disco novo que se chama Canções pra machos Ruei Chorar e Ruei Ruinhas Então Um disco romântico Mais de De temas pra se chorar Pra chorar Pra se chorar Eu escutei uma música do disco novo Pra tocar aqui hoje Que se chama Tem mais igreja do que supermercado Certo? Tô Talvez Não, eu acho que sai antes Eu fico Pra chorar Mãe Não, eu acho que sai antes Por que eu nunca Eu não é Eu não é Eu nunca Eu não sei Eu nunca Eu nunca Não sei Eu nunca Eu nem Eu nunca Eu nunca Eu nunca A alma Manda roubando o alimento do povo Tem mais igreja do que supermercado Tem muito mais igreja do que supermercado Tem muito mais igreja do que supermercado Muito, muito mais igreja do que supermercado E a caninha do barco aqui de feijão Tem muito mais igreja do que supermercado 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 É a glória do Padre, Filho e Espírito Santo Ela fica exigando qualquer coisa de valor Menude no Pai, Filho e Espírito Santo Porque Jesus não quer apenas teu amor Ó Deus, me faz um instrumento teu Que apenas tu possa me tocar Que eu não quero lugar O pátio do pastor, abraça tudo a dor O pátio do peço, abraça a fé Filhada do mundo, e venido pra viver É a igreja do queijo pra minha cara É muito mais igreja do queijo pra minha cara É muito mais igreja do queijo pra minha cara É muito mais igreja do queijo pra minha cara A alma, anda roubando a menina do corpo A alma, anda roubando a menina do corpo Tem mais igreja do que o supermercado Tem muito mais igreja do que o supermercado Tem muito mais igreja do que o supermercado E aí, quem quer do pacote com feijão? Que é a mesma grana pra viver a salvação É, no Pai do Vento e do Santo É fácil visitar qualquer coisa de uma louca É, no Pai do Vento e do Espírito Santo Porque Jesus não quer apenas teu amor É, no Pai do Vento e do Espírito Santo Passe, peça e canto qualquer coisa de uma louca É, no Pai do Vento e do Espírito Santo Porque Jesus não quer apenas teu amor Ó Deus, me faz um instrumento meu Que apenas tu podes me tocar Que eu não quero tirar O pátio do pastor A praça do fumador Uma parte do tempo A praça da fé Tirada de um Que ele não é do mesmo É, no Pai do Vento e do Vento e do Santo Tem muito mais igreja no texto, não é claro Tem muito mais igreja no texto, não é claro Tem muito mais igreja no texto Tem muito mais igreja no texto Tem muito mais igreja no texto, não é claro É combustível pra me levar pro mundo da lua Você tá doida pra me dar atenção Veja o tamanho da minha intenção Só no pouquinho desse meu olhar É combustível pra me levar pro mundo da lua Deixa eu beijar as tuas asas Eu vou me levar a tua órbita Vou te levar pra viver Um conjunto residencial de outra galáxia Deixa eu beijar as tuas asas Eu vou me levar a tua órbita Vou te levar pra viver Num lugar chique do estado de general Alô! Por que você não atenta essa cor do recensão? Oxi! Doce! É... E desde ontem eu tava louco pra lá com você É que... É que depois de ontem eu fiquei meia placa Cinco contra um Fora! Mas eu tô terminando Eu tô ligando É... Pra dizer É... Você tá doida pra me dar atenção Vejo o tamanho da minha intenção Vejo o tamanho da minha intenção Só um pouquinho desse meu olhar É combustível pra me levar pro mundo da lua Deixa eu beijar as tuas asas Eu penetro a tua órbita Vou te levar pra viver Um conjunto residencial de outra galáxia Deixa eu beijar as tuas asas Eu penetro a tua órbita Vou te levar pra viver No lugar chique do espaço federal Você tá doida pra me dar Atenção Você tá doida pra se dar Atenção Você tá doida pra se dar Atenção Você tá doida pra se dar Atenção Ei! Entenderam? Entenderam não, né? Tá Nem eu Tá Não é? Deixa só o livro. Oxi. É... Tocar pra um beijo na pêra. Obrigado. 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 1, 2, 1. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Desde que fui pra Risa Minha alma amarelo Minha pele era negra Esgoto Raricri dentro da parede Pega teu bicho de dança Uma calça Felizito este bretão Pela calma O curo da inteligência Fez a usa usar bem Uma quinta safadista No alto de sua cima Tote sangueiro Nessa pele de cordeiro Beba esse chá de bruxo Feito por esse vestiço Pela banda tabajara Ouço um chá das ruas Um dia ainda que escrevo E um bando de praça Da cidade de Calo Canaveral Por querer é fina Ciranda é uma moda Por que sonhos não se limitam A turistas Os chubarões de Pernambuco Na roda eram surdistas Por que areia é fina Ciranda é uma roda Por que sonhos não se limitam A turistas Os chubarões de Pernambuco Na roda eram surdistas Os chubarões de Pernambuco Os chubarões de Pernambuco A turistas Lá é uma complexão O chuteio ñas Cruzadas 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 Cruzada 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 O futuro da inteligência Fez a usa do salveiro Uma queima zapaquista Num algo de sua acima O próximo seu condeiro Nessa pele de cordeiro Beba esse chá de muslo Feito por esse investício Pela sombra tabajada Ouço um nicho das pulas O dinheiro da despesa E mando que prazer a cidade Por que a areia é fina Ciranda é uma roda Por que sonhos não se limita Os tubarões que estão no final Não se exista Por que a areia é fina Ciranda é uma roda Por que sonhos não se limita Os tubarões que estão no final E aí 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 O super homem está na cadeira de rodas Vamos laçar o planeta com as cordas E varrer as mortes do mundo Explanar as mortes do mundo Com banha de conqueiro Conqueiro Com banho Minha proposta nova de trabalho Com tua tiradeira laser de espalho Vamos deixar o mundo esparra pra criar um estresse Levanta a cabra na peste E vai salvar o mundo Pega lá, pega lá, vem Pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Pega lá, vem Pega lá, vem Pega lá, pega lá Pega lá, vem Pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Pega lá, vem 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 Vai não dar um brigadão aí Nós brigaram E mais, beijão A gente segue Tentando se encontrar em algum canto, em algum lugar E mais, beijão